Fala meus amigos, tudo bem? Como é que estão vocês? Saí da reunião e fui na praia, mas é impressionante Quem não gostaria de morar na praia e depois pegar um mar depois de uma reunião? São quase 6 horas da tarde e deu tempo de fazer tudo Se tivesse um mar lá em São Paulo, ia ser bom demais Mas é tão pertinho também aqui, né? Queria eu poder ter a oportunidade de morar aqui e trabalhar assim Bom, pra você que tá chegando agora, vídeo de convivência com carros Por no mínimo mil quilômetros E chegamos no dia do juízo final do Quid Zen 1.0 2023 Ou seja, foram vários vídeos aqui, não somente um Mas esse é o vídeo do juízo final Que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele Depois dessa convivência, ao longo dos vídeos aí O que vocês acham que eu vou atribuir a ele de nota? Vamos falando aí Vamos lá, meus amigos Bom, testei o carro por exatos 1.010 quilômetros Rodamos 1.010 quilômetros com o Quid Fizemos vários vídeos com ele Andamos na estrada, circuito urbano também Andamos bastante na cidade de São Paulo e aqui em Peruíbe também Fizemos vídeo de consumo rodoviário, vídeo de consumo urbano Fizemos teste de suspensão Andamos, levamos ele no limite ali na estrada Para saber o comportamento dinâmico dele Rodamos aí por várias situações com ele Andamos com ele carregado também Aceleramos bastante E hoje é o dia do juízo final O último vídeo de avaliação do carro E aí nós vamos começar falando dos faróis dianteiros Os faróis dianteiros parecem não ser do carro Parecem não ser do carro Porque eles são excelentes São de corpo duplo São faróis de corpo duplo Eu mostrei para vocês A iluminação na estrada é perfeita São lâmpadas halógenas Nos faróis principais Na luz de posição é o LED diminuído A intensidade dele E quando você dá a partida Ele liga o LED dianteiro Que já deixa o carro bem visível, inclusive Então o conjunto dos faróis dele Para um carro subcompacto de entrada Sendo um dos mais baratos do Brasil É certamente um dos melhores do mercado Lembrando que o Mobi mantém Ali faróis monoparábolo Apesar do Kwid não ter farol de neblina Que o Mobi tinha como opcional Tem como opcional na versão Trekking Se não me engano Mas aqui a iluminação dos faróis É muito acontento É muito boa para o carro Um outro ponto positivo do carro É justamente o material empregado no volante Então o volante tem uma borracha De muito boa qualidade E o tato do volante é bom Então dirigir Pegar no volante do Kwid para dirigir É uma experiência boa Então para quem anda muito com o carro Vai sentir que o volante é muito melhor Por exemplo, que o de um Argo Então nesses dois Desculpa Nesses dois aspectos O carro está acima da média Da categoria de subcompacto Porque o Mobi tem aquele volante de plástico também E não tem os faróis Com dupla parábola Porém, em relação ao restante Todo Inclusive os faróis Ele está acima da média dos compactos O HB20 não tem um farol bom assim Nem o Onix Plus Exceto o Argo Que mantém ali uns faróis melhores Nas versões de entrada Nas versões de entrada Nesses carros Então o restante inteiro Das coisas Ele sempre deixou a desejar Talvez mais um ponto positivo dele Mas que não me surpreendeu muito Foi o consumo urbano E o consumo rodoviário O consumo do carro De uma forma geral Tanto com gasolina Quanto com álcool Não me surpreendeu A ponto de falar Olha, é um carro Que, nossa Vale a pena comprar Só por causa do consumo Então também não me surpreendeu Lembrando que um HB20 Tem uma tonelada O Quid tem 818 quilos Ou seja, 200 quilos a menos Que um HB20 Que um Onix Ele é 150 quilos Mais leve do que um Mobi E por aí vai Então não me surpreendeu Na questão do consumo Lembrando que fiz diversos testes De consumo em outros carros Aí no canal Então eu esperava Consumo de 15 km por litro Na cidade com gasolina Ele está marcando 12.6 aqui Mas andando devagar Então eu esperava Realmente 15 km por litro Num carro desse Nipe aqui Bom, o motor Ele está ok Ele não surpreende E não desabona Também com 68 cavalos Na gasolina E os 71 cavalos No etanol Lembrando que ele tinha Apenas 70 no etanol Na versão anterior E ele mudou Para 71 agora Mas Ele não surpreende E não decepciona O motor está ok Para o carro Você não vai sentir falta De motor Lembrando da proposta Do carro E nem vai achar O motor surpreendente Então Tanto na questão Do consumo de combustível Quanto Na questão Do motor Não é Surpreendente Levando em consideração Meus amigos Levando em consideração Os carros da categoria Ainda vou testar O Mobi Mas já andei um pouco nele Sei que ele gasta Bem mais do que ele Mas levando em consideração Os carros compactos Também Que eu comparei muito Aqui no canal Porque A diferença de preço Não é tão significativa Assim De um De um Kwid Para um HB20 de entrada Tem umas promoções Do HB20 Do 208 Também Que aproximam ali Poucos mil reais De diferença E você leva um produto Muito melhor Mas Pode ser que você tenha vindo De uma Santa Fé V6 Você certamente Vai achar O Kwid Muito econômico Né pessoal Então Eu estou brincando Obviamente Mas para a gente Ter uma ideia Do que eu estou fazendo De comparação Então em relação aos demais Não surpreendeu Então Você não vai se surpreender Com o consumo Se você está acostumado A andar com um carro 1.0 Mais recente Um carro Mais recente Também não surpreendeu No desempenho Porém tem alguns pontos Negativos E o principal Ponto negativo Do carro É o fato Do projeto A construção Do carro Ser extremamente Rudimentar Então é um carro Que tem uma suspensão Completamente descalibrada Para ele Então Ele é macio Para passar nos buracos Ele aguenta as pancadas Aqui Apesar de Excepcionalmente Esse carro Está fazendo um barulho Na suspensão esquerda Já com 3.600 km Mas Ele Ele Tem uma suspensão Que prega Muitos sustos Na estrada Uma falta de estabilidade Direcional Terrível Acima da média Que eu já tenha visto Por aí Porque o HB20 Às vezes Quando você está Andando na estrada Principalmente na geração anterior Ele tinha uma estabilidade Direcional Porque o volante Era muito leve Então você pegava Um susto Aliás toda a direção Da Hyundai Dos mais antigos A direção Era muito leve Então Ela não tinha Uma progressividade Boa na estrada Então ela ficava Muito leve E você ficava Meio inseguro Para dirigir o carro Aqui não É a carroceria mesmo A suspensão Que deixa o carro Às vezes completamente Desordenado Numa curva Você está a 130 Numa reta Quando você pega Uma curva De alta velocidade Ele joga o carro Para o outro lugar E esse fato É potencializado Pela questão Da falta de comunicação Da direção Então a direção Não é nada direta Então você Está na estrada Ela não tem Uma comunicação Com o asfalto Ou seja Você não sente O asfalto aqui Que seria Por si só Uma coisa boa Mas ela não tem também Ela não é direta Então você está fazendo Uma curva Além de ela não ser direta Ela tem uma folga Muito grande no volante Então você está fazendo Uma curva Assim você tem Que ficar contornando Às vezes com o mesmo Ângulo de curva Ele faz curvas diferentes Se é que eu fui Claro para vocês E isso atrapalha demais E causa uma insegurança Horrível na estrada A ponto de você ficar O tempo todo Tendo que ficar Com a mão bem firme No volante Para se sentir confortável Talvez especialmente Os motoristas mais inexperientes Ou que não rodem Tanto assim na estrada Como eu rodo Mas é de se pensar É uma questão muito importante Então o motor Anda 140, 150 km por hora Na estrada Mas eu não recomendo Apesar de eu ter feito Porque realmente Ele não tem estabilidade Um outro ponto Que me surpreendeu Positivamente no carro Foi justamente Ele usa Esse carro é calçado Com pneus 165, 70 Aro 14 Uma roda de 3 furos Incompatível com o mundo É incompatível com o mundo Isso não é incompatível Com o subcompacto É incompatível com o mundo Isso Então não tem por que Ter 3 furos na roda Então Mas o que me surpreendeu Talvez positivamente Foi andar com o carro A 120 km por hora Na chuva Passar em rios Com ele E nada de acoplanagem Nada de acoplanagem O carro A Tracker Estava andando No mesmo trajeto Que eu E o pessoal falando A Tracker Não passa Como o Kwid Passa numa pós O Kwid Fica completamente Estável E os outros carros Vão sentindo Mais A água Porque tem uma rodinha Muito pequena Então esse é um ponto Positivo do carro Mas esses 3 detalhes Faróis Volante E talvez Uma boa capacidade De enfrentar os Obstáculos De chuva Porque é muito alto Também com rodinhas Pneus muito finos São os únicos Pontos positivos Do carro O restante Ele deixou a desejar Durante todo o teste Em todos os outros aspectos O banco Do carro É extremamente duro É uma espuma É densa Bem dura Bem firme Não tem apoio Da toráxica Aqui Você não consegue Apoiar bem o corpo Ou o assento Onde fica o bumbum É curto Então você Fica com metade Da perna Para fora Metade Da perna Para fora Do banco O que mais? A direção Eu falei da falta De comunicação Da direção Ele tem inúmeros Os itens de série Esquecimento Esquecimento De freio De mão Faróis acesos Cinto de segurança Quando você esquece O cinto de segurança Ele também avisa Um ar-condicionado Que gela bastante Mas o projeto Do carro Realmente É muito Muito rudimentar Espaço interno Lógico Que é limitado Porta-mala Surpreendeu Como vocês viram Num vídeo Aí Couve uma mala Grande Outras mochilas Mais ali Que me surpreendeu Mesmo Achei que não ia Caber no carro Mas É só O projeto Do carro Realmente É muito Muito deficiente Esse aqui Também está Com barulho No câmbio Um barulho Metálico Bem forte Eu já vi Alguns comentários Dos vídeos Anteriores Falando também Sobre isso E incomoda Tem incomodado Bastante Tem incomodado Bastante Eu vim andando Aqui E passei A entrada Da rua Da casa Justamente Por isso Então Tem incomodado Bastante Aliás Eu estou Só com os LEDs juniors Ligados Agora eu vou Ligar A lanterna Os faróis De posição E o farol Baixo E O fato De ter um Limpador Só de Para-brisa Mas com Duas hastes Também acho Que vai ser Mais Apesar do Projeto Ser barato Para fazer Eu acho Que vai ser Mais caro De repor Depois Porque não É muito Comum Outra Característica Positiva O carro Esterça Demais Eu nunca vi Um carro Que esterça Tanto como Esse Você faz A volta Em qualquer Rua Campo De visão Muito bom Do carro Exceto Pelo Importante Questão Que eu falei Aqui Dá para ver Aqui Está vendo Esse ressalto Do Brakelight Lá atrás Eu acho Que eu nunca Tinha conseguido Mostrar tão bem Como eu estou Mostrando agora Quando você está Aqui Onde eu estou Você não consegue Ver o carro Vindo lá atrás Você não consegue Na estrada Você só consegue Ver quando ele está Ó O Renault Não sei se vocês Estão conseguindo ver Tem um Renault Ali atrás Um Capture Não Um Duster Você não consegue Ver ele Só se você Abaixar um pouco A cabeça Que você consegue Ver o carro Lá atrás Isso aqui é um ponto De falta de visibilidade Horrível na estrada Você leva sustos Principalmente Para quem anda Na estrada O carro Não foi feito Para a estrada Mas como eu falei Ninguém tem tanta Oportunidade De ter vários carros Um para andar Na estrada Um para andar Na cidade E tal Mas É uma questão Importante Outro ponto Que me incomodou Durante todo o teste Foi justamente Aqui Que eu falei No vídeo anterior Deixei mais claro Porque estava de dia Eu estou apoiado Na coluna B Aqui estou dirigindo Um carro apoiado Na coluna B Isso atrapalha E incomoda Bastante Você ficar É como se você Estivesse sentado No metrô apertado Ou no ônibus Batendo o ombro Com alguém Isso é uma coisa Que realmente Incomoda Aqui no carro A simplicidade Do projeto Em si Do carro Em si Causa estranheza Realmente É muito ruim A simplicidade Do carro Dos materiais Empregados Aqui não Causa estranheza Até que é Bonitinho Aqui por dentro Tem um banco Interiço Não é um banco Interiço Entre apoio de cabeça E corpo Do banco Num só Não um banco Interiço Igual de caminhonete Mas ele Os materiais Aqui são simples Mas não fizeram Barulho Aqui durante o teste Mas o carro Também é novo Então a única coisa Que faz barulho Aqui é o O tampão Do porta-malas Que não tem Ali um gancho De fixação Então não tem Como não fazer Se você deixar Um pouquinho desencaixado Ele faz O espaço interno Dele Não é dos piores O porta-malas Eu falei que é bom Eu acabei de falar Do limpador De para-brisa Também Os retrovisores Externos São bons Tem um bojo Ali grande Essa parte Aqui do retrovisor É alta Como eu sempre gosto Não dá para você Ver lá atrás Não precisa ser Muito comprido O retrovisor Para você enxergar Lá atrás Os pinos Na porta São muito ruins O fato De você ter Pino na porta Trava elétrica Central aqui Os vidros elétricos São aqui também Para baratear O carro Então É aquela história Eu compraria Um Kwid Para mim Eu compraria Um Kwid Para mim Eu compraria A versão Zen 1.0 Compraria A versão Zen 1.0 Que é bem completa Por 40 mil reais Talvez 40 mil não Quanto custa um HB20 79 mil Ele deveria custar No máximo 50 mil Mas isso dentro Da minha ignorância Tá pessoal Eu acho que em relação Eu acho que em relação Um HB20 E um Onix E talvez um Peugeot 208 Ele deveria custar No máximo Realmente 50 mil reais A versão Zen Tá Para valer a pena Agora 66.600 É completamente Fora da realidade Não tem condição De investir Esse valor Nesse carro Bom Então vamos A nota Que eu atribuí A esse carro Diante de tudo Que eu falei Lembrando que 7 ele passou Raspando E 10 ele é aprovado Com louvor Né Antes de Dar uma nota De aplicar Essa nota Do carro Eu vou explicar Para vocês Que eu não me baseei No depoimento De outras pessoas Eu não vou Eu não fui pago Para usar esse carro Esse tempo todo Aliás Se tivesse sido Estaria ferrado Teria quebra de cláusula Contratual Né Então aliás Como eu nunca fui pago Para falar sobre nenhum carro Não sou fanboy De nenhuma marca Não sou mesmo Eu gosto de carros Eu por exemplo Da Hyundai Eu gosto muito Do HB20 Porque eu usei ele Todo mundo É só você ver Todo mundo comenta Fala que é muito bom o carro Tanto o HB20 Da geração anterior Até o Bagri E o HB20 novo Mas também critiquei Muito a Hyundai Por conta dos faróis Lá do carro E alguns pecados Incontestáveis Lá do HB20 2023 Inclusive Inclusive ele teve Uma nota Não muito legal Por isso Já critiquei A Tracker Já critiquei Onix Fiz algumas ressalvas Em relação A Peugeot Que eu já tive Vários Peugeots Aí na família Mas o Peugeot 208 Surpreendeu demais Aqui O Captor Que é um carro Que todo mundo Fala mal Dele Ele surpreendeu Positivamente O Cactus Também Aqui no canal Só acho que ele está Um pouco defasado Na questão tecnológica Então sempre Eu tive um posicionamento Isento De acordo Eu precisava testar O carro Para ver exatamente O que que é Inclusive estão pedindo Para mim Qual é melhor Qual é melhor O Quid Ou Mob Já andei no Mob Dei umas voltinhas Pela cidade Mas nunca Andei Nunca fiz um teste Com ele De longa duração Como eu fiz Então Eu ainda vou Fazer E vou Trazer essa informação Para vocês Então É só para explicar Que eu sou isento Então Bom Qual nota Eu vou atribuir O Quid Pessoal É Eu vou atribuir A nota 6 É Que Estaria reprovado O carro É um carro Que me Pregou sustos Na estrada É um carro Que tem Bastante barulho De vento Né E que demonstrou Uma série De questões De muita fragilidade Aqui no câmbio Na suspensão E um monte De outras Coisas aqui Que eu relatei Durante todo o teste Que eu deixei bem claro Durante todo o teste E especialmente Na questão do preço Que é realmente Incompatível Com o projeto Em si Então Está reprovado O carro Não vou Jamais Jamais Fazer um teste Sem essa isenção Que eu sempre faço E é Esse motivo Inclusive Que eu só rodei Com ele Os mil quilômetros Do teste Porque eu vou Partir ali Para outras Outras coisitas Outras coisinhas Mais aí Né Porque não dá Para Para usar muito Ele na estrada Como vocês sabem Que eu uso Porque passa realmente Essa sensação De insegurança Bom Meus amigos Claro Pode ser que eu permaneça Com o carro Por mais alguns dias Em razão da Da demora Para entregar aí Mas eu agradeço Muito vocês Que me acompanharam Aqui em mais um teste Este foi O teste Do Kwid Zen 1.0 2023 Terminamos ele Com Ele com 3.603 Quilômetros Muito Muito obrigado Muito Muito obrigado Para você Que veio até aqui Se inscreve Deixa o like Compartilha Esse vídeo Até nosso próximo teste Fui Tchau 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 Tchau